E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo, trazer pra vocês um Playstation 2 com mil jogos, dessa vez um pacote diferente, 500 jogos de Play 1 e 500 jogos de Play 2, bem híbrido, beleza? Jogos bem bacanas aí, esse é o Play 2 da Rifa, tá? Tá tendo 4 consoles pra escolher, um Play 2 com mil jogos, um Wii com 500 jogos, o Play 1 Classic com 100 jogos e o Play 3 Super Slim branco com 10 jogos, beleza? São 15 reais cada número e o vencedor poderá escolher o console. Está sendo feito via Caixa, Dadesco, Itaú, Mercado Pago e Pix. Então chama lá no Facebook ou no Instagram. Ó, vários jogos bacanas aí, ó. GTA, o cara gosta de GTA, né? Todos os GTA tem ali. Muito jogo. Acho que é a primeira vez que eu faço um HD assim, bem híbrido, né? Meio a meio. Show de bola aí, ó. Ó, não tá conhecendo as capinhas porque tá carregando, tá? Que eu passei um monte, né? De uma vez só. Dente for speed aí. T-ballzinho ali. Bacana. Todos esses dentinhos, a galera gosta, né? Spider-Man. A galera gosta desse Spider-Man. Ó, esse aqui é legal, hein? Depois eu vou fazer gameplay dele. Aqui o de Play 1 aí, ó. Bastante jogo, bicho. Então não esquece, hein? Chama no Facebook ou no Instagram pra gente tá podendo encerrar nessa rifa aí. Vendemos 41 números até o momento. Então corre lá, hein? Madinocruz. Digimon. Dragon Ball. Bastante. É jogo que não acaba mais, né, gente? Mega Man, ó. Tem que ter um Mega Manzinho, né? É de lei. Tem um Mega Man. Tem um Mega Man. Do menos pra mim, marcou bastante o Mega Man, né? Ó, tá aí na capinha. É porque tá muito jogo e eu passei muito rápido, né? Ó, tá tudo capinha certinho. Beleza? Show de bola, hein? Nossa, muito jogo. Parece que não tem fim, né? Legal. Vamos pôr um de Play 2 aqui. Vamos pôr um que a galera gosta. Deixa eu ver. Pode ser esse aqui, ó. Né? Tem que ter esse aqui. Eu creio que é um dos principais, né? Play 2. Vamos lá, então. GTAzinho aí. Bem legal. Vamos ver. Hum... Playstation. Show de bola, hein? E pra lembrar, são quatro consoles, hein? Pra pessoa escolher. Comecedor. Escolhe o console. Play 2 com mil jogos. Wii com 500 jogos. Play 1 Classic com 100 jogos. E o Playstation 3 Super Zim branco. Né? Versão especial aí. Né? Com 10 jogos. 15 reais cada número. Está sendo feito via Caixa, Bradesco, Itaú, Mercado Pago e Pix. Chame no Facebook ou Instagram. Mas está na descrição também, né? Mas não tem erro, né? Instagram e Facebook, Joe Games. Vamos lá. É o X, Jô, é o X. Quantos anos que joga e não, sabe? Beleza, então é isso aí, o Play 2 da Rifa. Chame no Facebook e no Instagram, 15 reais cada número. Então, fique com Deus e um abraço!